Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, mês de abril começou, estamos no mês recheado de liberações, eu recebi várias perguntas, diversas perguntas, eu quero tirar de você essas dúvidas, você que é inscrito, você que está visitando a gente agora, presta atenção, porque tem muita coisa que está pendente, muito projeto pendente, muita situação pendente, tem projetos, programas que já foram aprovados, outros que ainda não foram aprovados, vou falar também sobre aqueles que seguem em debate. Primeira informação que eu quero dar a vocês sobre a questão dos pais-chefes, você que é pai-chefe que vem perguntando, Alex, esse mês de abril vai ter liberação dos pais-chefes do retroativo? É uma tremenda falta de respeito com os pais-chefes, é uma tremenda falta de respeito com os pais-chefes. O governo, o presidente Bolsonaro liberou 4 bilhões e 100 milhões, sancionou para usar, para pagar o retroativo, mas aí o Ministério da Cidadania liberou pagamento apenas para os pais-chefes fora do programa Auxílio Brasil. Cerca de 824 mil pais-chefes desde o dia 13 de janeiro que vem recebendo, estão recebendo ou ainda não foram procurar. Aliás, vai até o dia 13 de maio, janeiro, fevereiro, março e abril, são quatro meses. Depois do dia 13 de maio, acaba o prazo, para quem liberou aí ou para quem tem direito de receber os R$ 600 até R$ 3 mil do retroativo dos pais-chefes fora do Auxílio Brasil. Esses têm que ir atrás. A falta de respeito é com os pais-chefes dentro do programa Auxílio Brasil. Temos mais de 400 mil pais-chefes que estão na peleja, na expectativa, na tensão. Afinal de contas, o que é que está acontecendo com essa liberação desse retroativo? O problema não é dinheiro. Dinheiro tem. O presidente sancionou, liberou. O pagamento equivalente a R$ 4 bilhões e R$ 100 milhões é para pagar mais de R$ 1 milhão e R$ 200 mil pais, só que liberou apenas para R$ 824 mil pais. O Ministério da Cidadania tinha dito que iria pagar em fevereiro. Desde fevereiro que não pagou. Fevereiro, março e aí vem essa dúvida e abril. Até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo, o Ministério não confirmou nada. Ou seja, segue na pendência. Está pendente essa situação. Então não adianta eu falar para você, Alex. É uma tremenda maldade. Não há uma informação oficial por parte do Ministério da Cidadania se vai pagar agora em abril ou não. A gente está acompanhando todo dia isso. Infelizmente, segue pendente. Ninguém sabe. O Ministério da Cidadania não fala sobre isso, se vai liberar ou não. Então você que é pai-chefe, é a primeira informação que eu dou para você. O que é que está aprovado, Alex? 10º terceiro dos aposentados e pensionistas já está certo. Já é oficial. A partir desse mês de abril, lá para o dia 25, já começa a pagar. Primeira parcela dos aposentados e pensionistas. É oficial. Está aprovado. Primeira parcela agora em abril. Segunda parcela no mês de maio. FGTS. Já está aprovado. R$ 1.000,00 quem tem carteira assinada. Você que é trabalhador tem carteira assinada. Se você tiver conta ativa, pelo menos esse saldo de R$ 1.000,00, você pode sacar. Não paga nenhum juro. Alguns beneficiários, alguns trabalhadores perguntaram. Alex, eu vou fazer esse saque. Eu vou pagar algum juro? Não. O dinheiro é seu. O governo está liberando para aquecer a economia. Então, não tem nada a ver. Seu pai, sua mãe, quem trabalha tem carteira assinada, seu filho, seu avô, seu tio, seu colega, seu amigo, algum familiar, avisa ele. Quem tem carteira assinada pode ser conta ativa ou inativa. Tendo R$ 1.000,00, o governo já coloca na sua conta. Aí você, usando, o governo entende que já está ok. Se você não usar, no final do ano, o valor, esses R$ 1.000,00, volta para a sua conta do FGTS. A dúvida que segue ainda pendente é sobre os trabalhadores, aliás, os desempregados. Os desempregados. A gente vem questionando o governo porque tem vários desempregados, centenas de desempregados, que têm alguma laminha, alguma verba na conta inativa. Ou seja, segue pendente essa situação. O governo, a Caixa Econômica não definiu se quem está desempregado e tem algum saldo poderá sacar esse FGTS de conta inativa. Então, essa situação do FGTS, quem está desempregado, segue pendente. Segue pendente. Não há uma informação concreta sobre isso. A gente recebe várias perguntas. Diz, Alex, eu estou desempregado. Eu saí da empresa, meu filho saiu, meu pai, enfim, ficou desempregado. Só que, por algum motivo, quando a gente saiu, a gente não fez o saque do FGTS. Por algum motivo. Às vezes, você pede demissão e o valor fica lá. O governo não libera. A Caixa fica lá, é seu. Então, é uma conta inativa. E agora você está desempregado. O governo deveria liberar. Só que não falou se vai liberar ou não. Começa agora. Dia 20, quem nascer em janeiro vai poder fazer esse saque. A gente está acompanhando. Deus queira que acabe essa pendência e o governo libere também para os trabalhadores que estão desempregados. Tá? Esse já está aprovado. O PIS. Você que tem direito ao PIS e recebeu, que não recebeu em 2019, começou agora no último dia 31 de março. Você pode ligar para o telefone 158. 158. Nesse telefone você liga e pede para ter detalhes, informações, para você pedir autorização para que você possa receber agora 323 mil trabalhadores que têm direito a receber o PIS referente a 2019. São mais de 320 mil trabalhadores que esqueceram. Por algum motivo, alguma inconsistência. 2019. E agora o governo liberou. Desde o dia 31 de março. Mas para isso você tem que pedir, que era uma coisa que a gente fica pensando era para ser liberado automático. O governo deveria liberar automático. Tá? Mas aí você tem que ligar para o 158. 158. Para você ter informações. Ó. Eu trabalhei em 2019. Tenho uns 5 anos de carteira assinada. 2019 eu não saquei. Esqueci. Eu fui sacar. Não estava disponível na época. Enfim. Agora estão liberando. Ok? Tá certo? Muito bem. Ô Alex. O Auxílio Brasil vai ter esse reajuste? Olha gente. Essa é a pergunta que mais eu venho recebendo. Auxílio Brasil. Você que é beneficiário do Auxílio Brasil. Estou recebendo perguntas sobre. Vai ter reajuste para R$ 500 agora nesse mês de abril? Alex. Eu já posso fazer o meu empréstimo. O meu microcrédito de R$ 1.000 pelo aplicativo Caixa Tem. Preste atenção para você entender. Todo dia eu estou recebendo essa pergunta. Você que é beneficiário do Auxílio Brasil. Esse reajuste que vai ter no Auxílio Brasil. A previsão é maio. Esse mês de abril está em debate a situação de definir um valor novo. Esse valor pode chegar a R$ 470, R$ 480. O próprio ministro Paulo Guedes junto com outras lideranças. Eles já falaram que são a favor desse reajuste. Só que vai ser um reajuste temporário. Que tudo indica que deve começar em maio. Então você que é do Auxílio Brasil. Não conte com esse reajuste para esse mês de abril. Não conte. Esse reajuste vai ser temporário. Tudo indica que vai até as eleições, até o mês de outubro. Esse reajuste poderá chegar de R$ 400 a R$ 500. É só para equiparar com aumento de gasolina, diesel e também gás de cozinha. Microcrédito. Quem é do Auxílio Brasil? Preste atenção. O microcrédito do Auxílio Brasil que dá direito a você pegar até R$ 1.000. Estamos aguardando o novo ministro da cidadania. Ele assumiu e deve anunciar nos próximos dias essa regulamentação. O que é isso? É uma regra. Quer dizer, na verdade são regras. Regras de juros, de valores. Quanto é que o beneficiário pode pegar? Porque o valor disponível é até R$ 1.000. Só que nem todos poderão pegar até R$ 1.000. Então poderão pegar menos. R$ 700, R$ 600. Teve pessoas agora que nem no Auxílio Brasil está. Teve pessoas agora que foi fazer o acesso e conseguiu liberar R$ 900. Inclusive eu falei isso em vídeos anteriores. Então você que é do Auxílio Brasil é aguardar sair a regulamentação. Aí vem outra pergunta. Alex, quanto tempo vai demorar isso? Há uma pendência de informação. Isso pode durar uma semana. Mas também pode passar mais de uma semana. Então a gente está aguardando porque os técnicos do Ministério da Cidadania já estão debruçados, já estão trabalhando. Eles sabem dessa pressa que eles precisam. Só que nesse momento eles estão também trabalhando a liberação. Está rodando a folha de pagamentos no mês de abril. Aí nesse mês de abril tem, olha só, tem Vale Gás, beneficiado do Auxílio Brasil. Tem uma nova lista agora que vai ser zerada. Que a gente está acompanhando uma nova lista. Ou seja, mais beneficiários que fizeram o Cade Único, que passaram na entrevista no Crais, serão selecionados para entrar agora nesse mês de abril. Vale Gás, o presidente Bolsonaro pediu um orçamento maior e deve ser liberado. Ou seja, esse valor maior do orçamento vai prestigiar mais famílias. Quem não recebeu em janeiro e fevereiro deve receber agora. Vamos se unir, vão se juntar aos atuais 5,58 milhões de pessoas que receberam em janeiro e fevereiro. Está certo? Então vai ligar a situação a essa. E o valor vai ser maior. Pagou R$ 52,00 em janeiro, depois baixou para R$ 50,00 em fevereiro. E agora, no mínimo, vai ficar em torno de R$ 56,00. Só que alguns otimistas dizem que esse reajuste poderá chegar a R$ 58,00 ou R$ 60,00. Então, quem é do BPC, uma nova leva de beneficiários irá entrar. Quem é baixa renda, que não recebeu, uma nova leva de beneficiários também irá entrar. Não sabe os números, porque depende do orçamento que a Petrobras deve anunciar a qualquer momento para o Ministério da Cidadania. Ok? Tranquilo? Antecipação do Auxílio Brasil. É verdade que vai ter esse mês, Alex? É verdade. Porém, eu lembro, vocês viram aí nesses últimos dias, mais enchentes no Rio de Janeiro. Teve uma região que teve mais de 13 pessoas que foram desaparecidas. Que umas faleceram, outras, enfim. A situação é a seguinte. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vai ser antecipado para as famílias das enchentes, vítimas das enchentes. Por exemplo, famílias que moram em Petrópolis, no Rio de Janeiro, famílias que moram no sul do estado da Bahia. Tem mais famílias. Tem famílias que moram em Minas Gerais, tem famílias que moram em Tocantins, famílias que moram em Espírito Santo. São várias cidades que estão enfrentando enchentes. E várias vítimas desalojadas, vítimas das enchentes. Então, o governo, de novo, fez isso em janeiro, em fevereiro, fez isso em março. E, mais uma vez, vai antecipar para esse mês de abril somente para esse público. Então, antecipação é para esse público. Por exemplo, quem tem o final do NIS 9, 0, 8, 7, 6, já poderá pegar já a partir do dia 14 de abril. Aliás, final do NIS 14, final do NIS 1, que começa dia 14 de abril, aliás, está sendo antecipado também devido a vários feriados. No mês de abril teremos feriados aí, teremos feriado nesse mês. E aí o governo, o Ministério já se plantificou sobre essa antecipação. Então, deixa eu só mostrar aqui o calendário para você, você que faz parte do Auxílio Brasil. É o seguinte, dia 14 começa o pagamento com o final do NIS 1. Final do NIS 2 recebe dia 18. Já pulou aqui do dia 14 para o dia 18. Dia 14 cai numa quinta-feira. Aí pula 15, 16, 17, só volta na segunda, dia 18. Dia 18, final do NIS 2. Aí vem final do NIS 3, dia 19. Final do NIS 4, dia 20. Aí pula o dia 21, que é feriado. 21 cai numa quinta-feira. Aí pula para a sexta, dia 22. 22 cai no final do NIS 4. Aí vem, aliás, final do NIS 5, dia 22. Final do NIS 6, 25 de abril. Final do NIS 7, 26 de abril. Final do NIS 8, 27 de abril. Final do NIS 9, 28 de abril. E encerra final do NIS 0, dia 29. Portanto, dia 14 começa. 14 de abril aí já vai ter antecipação. Saiu uma pesquisa agora falando sobre a satisfação dos beneficiários do Auxílio Brasil. Pesquisa essa aqui foi anunciada pela data folha. E a região que mais chamou atenção foi a região Nordeste. E os beneficiários do Auxílio Brasil da região Nordeste são os mais satisfeitos. E um dos motivos alegados foi a questão do valor. Ou seja, tinha gente que recebia R$ 41,00. Tem gente que recebia R$ 89,00 e agora estão aí recebendo no mínimo R$ 400,00. Então, saiu essa pesquisa. E a região Nordeste é a região que tem um número de beneficiários. Inclusive, o maior número de beneficiários está na região Nordeste. E na região Nordeste, o estado da Bahia é o estado que tem mais beneficiários de todo o Brasil. E aí, a satisfação. Por falar em R$ 400,00, eu já venho falando que essa semana haverá a reunião, o debate, lá no Congresso. Muita gente fica perguntando se esse debate é para definir o reajuste dos R$ 500,00 para o Auxílio Brasil. Não tem nada a ver. Essa reunião que vai acontecer, esse debate, essa votação que vai ter na Câmara de Deputados Federais, é para debater a medida provisória que o presidente Bolsonaro assinou. Vocês lembram que no ano passado ele assinou para que seja R$ 400,00 até dezembro? Pronto. Está lembrado, não é? Só que essa medida provisória o presidente assinou e já tem validade. Só que tem um período de validade. Esse período de validade encerra no mês de maio, dia 16. Aí, se chegar no dia 16 de maio, se essa medida provisória não for apreciada pelo Congresso, ela é caducada, ou seja, se vence. Por isso, como o governo tem a maioria dos parlamentares no Congresso, agendaram, então vai ser pautado essa semana. Então, eles vão debater a medida provisória. Essa medida provisória eles aprovam e aí tem validade da continuação dos R$ 400,00 até abril. Aliás, até dezembro. Só que há conversas em que esse debate, essa votação pode fazer com que esses R$ 400,00, que hoje é temporário, pode se tornar permanente. Pode acontecer isso, Alex? Pode. Pode acontecer isso sim. Então, muita gente estava perguntando sobre essa situação. Quer dizer que hoje os R$ 400,00 só é pago devido àquele valor que o governo paga por fora, que é o benefício extraordinário. Então, esse benefício extraordinário dentro dessa medida provisória, por exemplo, se você recebe R$ 220,00, que é o valor médio hoje do Auxílio Brasil, o governo complementa com esse benefício extraordinário e coloca mais uma parte por fora, que dá os R$ 400,00. Então, o governo vai, através do Congresso, eles vão definir essa situação. Então, aprovando a medida provisória, continua pagando os R$ 400,00 até dezembro. Dentro dessa pauta, eles podem definir também de forma permanente. Hoje, os R$ 400,00 é temporário, até dezembro. Então, pode ser aprovado permanente? Pode. Só que aí a gente vai acompanhar. É algo que está pendente sobre essa situação e essa semana está prevista para terça-feira, acontecer esse debate. Está certo? Tem mais aqui informação? Ah, você já deu joinha aqui? Você sabe que a gente vai falando e termina esquecendo. Eu mesmo esqueci. Dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso aqui agora, tá? Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? E esse outro lado aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever? Se está destacado em vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar a você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Gente, então, essa é a situação, tá? Como eu mostrei para você aí, pendências, projetos pendentes, projetos que já foram aprovados, projetos que não foram aprovados e outros que seguem em debate, tá? Então, é um mês recheado, mês de abril. Você que fez o seu Cade Único, você poderá entrar agora nesse mês de abril. Teve muita gente aí que estava perguntando, Alex, eu fiz meu Cade Único em dezembro, só fui entrar em fevereiro. Muito bom. Já teve outros que fizeram em fevereiro, não entraram em março. Alguns entraram, outros não. Então, há uma possibilidade de que o governo aprove agora, zere, mais uma vez, a fila de espera nesse mês de abril. Então, você que fez o seu Cade Único, passou pela entrevista no Crais, é aguardar, tá? Que você deve entrar agora nesse mês de abril. Lembra, o governo quer bater uma meta de 20 milhões. Está fazendo isso, pouco a pouco. Colocou 3 milhões em janeiro, colocou 5,64 mil em fevereiro, em março colocou mais uma leva, zerou a fila. Agora, nesse mês de abril, mais pessoas irão entrar. Então, o governo está, mês a mês, está colocando mais beneficiários, ok? Uma coisa que o Ministério da Cidadania vem batendo na tecla é sobre a questão de atualização. Você que é o responsável pela família, está recebendo o Cidro Brasil. Qualquer alteração na sua família, corra no Crais e atualize. Tem muita gente que está recebendo avisos. Atualização de peso das crianças, de medição das crianças grávidas. Faça o pré-natal. O governo federal já aprovou um benefício novo, que é o BCG. BCG é para pagar R$ 65,00 durante nove meses às grávidas. Então, famílias que tenham grávidas, fique atento. Atualize no Crais e espere o governo autorizar a liberação. É uma parcela a mais. É uma parcela a mais. Ele acrescenta. Por exemplo, se você recebe R$ 400,00 de auxílio Brasil. E se tiver uma grávida na sua família, faça a atualização pré-natal. Faça a atualização lá no Crais e espere o sistema atualizar. Atualizando, esse valor de R$ 65,00 será pago durante nove meses. É o BCG. É o benefício para as grávidas. Inclusive, muitas grávidas dizendo, Alex, eu estou grávida, faz três meses não recebi. O presente sancionou recentemente. Então, isso deve. É algo que ainda segue pendente na situação de informação. Mas deve ser liberado ou agora em abril ou no mês de maio. Então, é você ficar atento. As mulheres grávidas, façam sua atualização no Crais. É um novo benefício durante nove meses. Nove meses. Então, se você recebe R$ 400,00, o governo liberando esse BCG. Então, você vai ter direito a mais R$ 65,00. Seria R$ 400,00 com R$ 65,00. R$ 465,00. Se você tem direito a valer gás, aí você soma, por exemplo, vai para R$ 56,00 ou até R$ 60,00 o gás. Então, você coloca mais R$ 56,00, já passa dos R$ 500,00 e aí vai. Tá bom? São os principais pontos nesse mês de abril. Espero ter tirado as dúvidas. Você que vinha questionando a gente aqui. Tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti